Polícia civil apreendeu o adolescente de 15 anos, suspeito de matar o taxista Francisco Célio Pereira, no dia 5 de junho, na zona sul daqui de Teresina. O menor é considerado perigoso, vixe! E já tinha sido apreendido três vezes somente este ano. Rapaz, menino é complicado, viu? Bora lá para as matérias, bora lá, a notícia é o que? É o Tony Black, é o Tony Black, bora oi de águia! Boa pia e amostra! DHPP, a nossa equipe veio conversar com o delegado Danúbio Dias, ele que é o homem responsável pela zona sul da capital do estado do Piauí, no que se diz respeito a esta especializada. E o adolescente acusado de tirar a vida de um homem que trabalhava como taxista, um policial penal aposentado, é apreendido por este departamento. Delegado, o que é que ele disse para o senhor frente a frente? Estávamos em diligência para apreendê-lo, ele é um menor de idade, desde o sábado pela manhã. Nós tínhamos a informação e a confirmação de que ele estaria se escondendo ali no interior de Caxias, localidade Brejinho. Passamos o dia e a tarde em diligência de Brejinho e naquela oportunidade nós descobrimos que ele havia saído, havia se evadido novamente. E desde o sábado estávamos aí no encalço dele para tentar capturá-lo. E aí ele e a família se sentindo acuados, procuraram o advogado, o advogado nos forneceu a localização dele. Em seguida, nós apreendemos ali o Parque Alvorada em Timão. E respondendo a sua pergunta, ele se limitou a ficar em silêncio. É um direito constitucional dele, mas o departamento não precisa da confissão dele para afirmar que ele é o autor do crime. O departamento tem evidência suficiente para fazer essa afirmação. Costou frieza? Ele é um indivíduo frio e violento, apesar da pouca idade, 15 anos, mas é um indivíduo que claramente não tem apreço pela vida humana. Esse ano, em 2024, ele já foi apreendido em flagrante três vezes. Infelizmente, a legislação permite a liberação dos casos em que ele foi apreendido. E ele, infelizmente, cometeu esse crime contra o taxista. Agora, à disposição da justiça. Exatamente. Nós já colocamos à disposição da justiça, para que ele seja julgado o mais rápido possível. Delegado, o senhor também teve um momento com a família. Como é que está o espírito da família nesse momento, do homem que perdeu a vida? A família, desde o começo, a filha em especial, sempre muito abalada. Claramente, essa tragédia vai afetar o emocional dela, com certeza, pelo resto da vida dela. Mas a resposta do departamento foi dada e acredito que no tempo abre. E agora a justiça é quem vai providenciar o julgamento dele. A entrevista com o delegado Danúbio Dias, Márcio Suigando, na lente. E estou na tela da TV Antena 10. Olha, eu estou aqui no comando agora do programa, porque na verdade hoje eu não estou muito bem. Vou mentir para vocês, até bem porque eu sou um cara muito visceral, eu sou um cara muito honesto. E eu falo a verdade, eu estou cansado. Eu estou cansado desta merda, dessa aposta, que é essa legislação fake brasileira. Você vê um vagabundo desse, desgraçado, assassino, frio, calculista, que mata um pai de família. Destrói toda uma família. E tem todo... Sai daí, sai daí, sai daí. E tem... Sai, sai daí! E tem todo uma... Sai! Que merda, rapaz! E tem todo um aparato de defesa institucional sobre a pessoa dele. Eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Eu acho isso nojento. Eu acho isso podre. Podre. Olha esse vagabundo aí, ó. Olha esse demônio aí. Tomara que matem ele na prisão. Porque os caras na prisão, eles têm lá uma ala lá que eles matam os outros, né? Não tem? Tem. Os caras lá na prisão têm uma ala lá que eles... Matam os caras. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Ele matou um cidadão, um adolescente. Isso tem Satanás no coração. O demônio no rim. O corpo dele é todo perseguido por espíritos do mal. O que é que ele tem ali no meio da titela dele ali? O que é? Ali já foi um remendo ali, hein? E parece que quem fez foi um borracheiro, viu? Hein? Ele tem uma guia ali, né? Vixe Maria. Ele tem uma guia. Essa guia, ela é de Exu. Ele tem o Satanás com ele. Não é, ele tem um Satanás com ele, um indivíduo desse. Ruim, matou o cidadão, rapaz. Família toda sofrendo. Agora eu fico beijo, até porque um cara desse adolescente era que matar um cara desse. Negócio de prender, a justiça vai decidir o que é que vai ser feito com o neném. Vão soltar o neném, não é não? Ou então, no mínimo, ele vai responder em liberdade. Tinha que ter pena de morte nesse Brasil, cara. Matou um cidadão, tirou a vida de um pai de família, vai morrer. Ah, tem 15 anos. Que porra de 15 anos, mata logo a desgraça dessa. Isso é uma desgraça para um ser humano. Isso é uma desgraça para a sociedade. Isso é um nojento, isso é um verme áspero, corrupto, cruel, maldito. Olha lá o cidadão, ó. Olha o cidadão lá, caído lá. Você imaginou a família, a mãe, a esposa, os filhos, né? Deve ter neto ele já, né? Hein? Um cara perguntar, cadê vovô? Meu filho, seu avô morreu. Quem matou? Ei, Maria. Quantos anos tem esse vagabundo aí? Quantos anos? 14? Então já chega, reviveu demais. Ele tinha que ir para prisão perpétua. Ou prisão perpétua. Ou então ser eliminado. 15 anos, né? Ou ele... Porque esse cara... Pode ter certeza. Vocês estão vendo esse cara? Cadê ele? Não pode mostrar ele. O Brasil proíbe de mostrar ele. Ele é cruel. Ele é perverso. Ele vai matar mais, hein? Ele já teve aprendido duas vezes. Ele vai matar mais, hein? Tira... Pode tirar. Dá para tirar? Tira. Que eu não tenho medo de negócio de nada, não, cara. Eu tenho um advogado. Maria, sabe quantos advogados eu tenho? Seis. Tira essa porra aí, cara. Nessa etágio aí. Mostra a cara desse demônio. Quero ver se a Antena 10 tem coragem também. Mostra a cara desse... Porque eu tenho um advogado para mostrar a cara do vagabundo desse demônio. Mostra a cara desse demônio. Satanás, maldito, amaldiçoado sejam os teus dias. Teus dias sejam encurtados. E que você possa ser... Sofrer pelo mesmo que tu fizestes. Olha aí, ó. 15 anos de idade. O cara desse tem que ficar o tempo todo preso. Ele não pode estar em liberdade. Mas alguém da justiça vai dizer... Não, ele tem 15 anos. Vamos dar liberdade para ele? Tomara que ele pegue você que vai dar liberdade para ele, viu? Tomara que ele pegue você... É, na primeira... É, na primeira esquina. Tomara que você que vai dar liberdade para ele, dentro da lei, dos parâmetros da lei. Tomara que ele te pegue, viu? Tomara que ele te pegue e te costure. Ô, rapaz. Cara desse não pode estar solto, gente. Não pode estar solto. O cara desse tem que estar preso. Vocês têm que criar situações. Já que vocês não podem prender com essa lei... É, rapaz, engraçado. Essa lei brasileira só defende bandido. Porque eu nunca vi lei defendendo cidadão. Tem que pegar um cara desse, que é criminoso, cruel, deixar ele preso para o resto da vida. Ele não pode estar... Poxa, não. Se você me dá... Olha ele... Eu tô vendo a cara dele aqui, ó. Não. Meu irmão, isso é o demônio. Ele é o demônio, esse menino aqui. Aqui foi uma barriga perdida, viu? Tô vendo a cara dele aqui no celular. A vontade que eu tenho de mostrar no ar. Nem que dê merda. Eu tô pouco me lixando pra dar merda. Ter advogado é pra isso mesmo. É negócio de injustiça, você bota um advogado. Esses bandidos aí... Eles roubam, fazem o diabo. Eu não boto advogado, então solto. Vou responder a liberdade. Eu também vou fazer isso aqui agora na televisão. Vou mostrar a cara de bandido. Quem quiser me processar, eu boto advogado. Ah, qual é, rapaz? Se é uma lei estapafúrdia. Se é uma lei que não protege o cidadão e não dá direito a um Brasil de coragem, um Brasil de vergonha. É por isso que as coisas que estão acontecendo aí, a culpa tá na justiça e nas leis. Nem a justiça, que esses caras aí estudam direito. Eles são bons. Bicho, estudar direito não é brincadeira, não. O curso de advocacia, o curso de direito, ele é um curso maravilhoso. Ele é... Ó, quem faz direito é inteligente pra caramba. Você achar brecha numa lei pra assaltar um vagabundo é inteligente. O cara é inteligente, porra. Ele sabe, ele estudou. É incrível o que eles fazem, mas não tá ajudando muito a sociedade. Bandido tem que tá preso. E você aí, que se candidata a ser um deputado federal. Olha essa situação desse cara aí, ó. Esse maldito aí, ó. 15 anos de idade. Ele vai matar mais gente, viu? Você, deputado, que criar uma lei pra defender bandido, tomara que um menino desse cruze o seu caminho. Hehehehehehe. Tomara. Tomara. Tomara que... É, você é deputado federal. Você mesmo que tá me ouvindo aí, ó. Aliás, você não ouve não, que você deve estar em Brasília, lá naqueles restaurantes chiques. Quem tá assistindo é o babão seu, que é o assessor... O seu assessor tá assistindo. O babão. Cheio de babão esse deputado aí. Cheio de babão. Ô, coisa nojenta pra mim achar, é babão de político. Doutor, doutor. Doutor, eu tô falando de você. Eu tô falando de você. Doutor. Doutor, não sei o que eu... Ah, pra eu ter muita raiva. Eu não sei se eu tenho mais raiva desses políticos safados ou desses babões aí. Ó, não são todos não, hein? Tem muito político comprometido com o Brasil. Mas a maioria daqueles quinhentos e tantos lá são safados. Não tão preocupados com o Brasil não. Bandidos. Vocês são bandidos. Bandidos. O Brasil tá entregue ao deboche, é o crime. Vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada, vocês aí em Brasília. Eu não tenho medo de vocês não. Entendeu? Não tenham medo. Vocês é que deviam ter medo do Brasil que tá acontecendo hoje. O Brasil que tá acontecendo hoje é um Brasil que tá refletindo na sociedade, no povo sério, que trabalha, como um cidadão desse aí, que trabalha honestamente pra sustentar a família. Vocês não trabalham. Vocês não trabalham. O que... Ei! O deputado faz o quê? O que que um deputado faz? Vocês não tão fazendo nada no Brasil. Vocês são uma vergonha. Vergonha nacional. Esse congresso é uma vergonha nacional. E eles se dizem maravilhosos. São vergonha. O Brasil tá aí afundado em desgraça do crime. Esse próprio presidente também aí não tá fazendo nada pra combater o crime no nosso país. Mas é triste, viu? Só quem tá morrendo é o cidadão, pai de família, lutador, que sai de manhã pra tentar conseguir ganhar o pão e encontra a morte nas mãos de um demônio desse aí que devia tá preso porque ele não vai preso! Ele vai aprendido! 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 Isso aí tinha que ser preso! Preso e torna brita! 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 Porque a vida de um ser humano de bem, pai de família, lutador, vale mais do que a vida de um vagabundo desse aí que só pensa em matar, usar droga, fumar que não presta e tá fazendo mal. A vida de um cidadão, a vida de um cidadão vale mais do que esse cara aí. Esse cara aí não vale merda! Não vale nada! Não vale nada! Manda ele pra Indonésia! Rapaz, eu queria que o governo brasileiro fizesse um pacto de trabalho com a Indonésia pra mandar gente desse tipo pra lá! Ele tá mandando pra ir o menino aí e tal! Ah não, pode mandar! Porque lá na Indonésia eles matam logo, né? Hein? Lá na Indonésia? Pode! Rapaz, esse teu curso aí, Matheus, o que tu tá fazendo? Onde é que tu tá fazendo? Tu tá defendendo o bandido? Olha! Rapaz, esse é um nojento, cara, esse é um perverso. Rapaz, e esse negócio que fizeram aí no peito dele aí foi mal feito, viu? Aí foi uma instalação pra botar pelo menos um... Não sei o que já foi... Eu queria botar um registro aí, era... Pra medir o que aí, hein? Aí foi um... Não sei... Hein? Não foi não, foi? Rapaz, se foi alguma coisa pra botar nele aí, devia ter morrido pelo menos de infecção e não morre, De infecção, desgraça, né? Mestre, aí, aí, atenção, morreu? Não, se fosse um cidadão, com certeza, já tinha morrido. Porque esse buraco que ele tem aí, no mínimo, foi alguma traqueostomia, não, traqueostomia é mais lá pra cima, né? Aí é? Vem cá, Peba, tu é médico agora? Peba, diz que a traqueostomia é mais pra riba. Olha, olha a secura desse vagabundo aí, ó. Isso! Aí é mágo, é de ruim, desgraça, desgraça dessa. Matou o cidadão. Vamos agora pedir aqui, tá aqui esse menino. Ei, que mês nós estamos? Meio de? Júnior. Vamos pedir aqui, cadê, cadê a mostradinha? Cadê a mostradinha? A mostradinha! Estão fazendo aqui a passagem dele, vai fazer a passagem dele, vai daqui pra setembro. Daqui pra setembro, ele vai fazer a passagem. Vai, vai fazer a passagem. Daqui pra setembro, tchau. Isso é gente ruim, viu? Gente ruim. É rapaz, mas o pior de tudo é que qualquer um das pessoas que estão, sei lá, na mira de um bandido como esse, sujeito a isso, né? Agora imagina isso acontecendo com você. Você que tá me assistindo aí, tá falando, a Palbeto tá falando pra matar um cara desse, morrer um cara desse. Mas imagina acontecendo com tua família. Tu vai perdoar? Pensei com tua filha, com teu pai, com tua mãe, né? Com teu filho, com alguém da tua família. Você tem esse perdão no coração? Né? É triste, velho. Um cara desse é muito perverso. Um cara desse é muito perverso. Eu acho que jeito desse tipo tinha que ser eliminado logo. Não tinha que dar negócio de chance, negócio de injustiça, porque essa justiça é o que tem que soltar de bandido. Mas nós não temos leis que levem até o extremo como a execução. Nós não temos. Que pena que nós não temos. Porque se o Brasil tivesse isso, talvez se tornasse um país mais ou menos organizado.